É uma aqui, olha aí Ela passa pra frente, pra trás, aumenta o som Vou aumentar aqui o som, só um pouquinho Você pode colocar ela pessoal, depois eu vou ligar ela aqui Você pode colocar assim, olha aí Ela é caixinha de som ao mesmo tempo pessoal, entendeu? E bola maluca, olha aí Você pode estar utilizando ela dessa forma aí Bacana pessoal, 10, maravilhosa, olha aí Olha como é que vocês vão usar esse produto 10 Olha as cores que ela fica, tá? Bluetooth, bacana Vamos mudar aqui o bluetooth, só pra vocês verem Ela mede aproximadamente 17 cm por 17 cm De 17 a 16 cm Tá? Isso aqui é uma das maioresinhas Então essa bola pessoal, ela é pendrive, bluetooth, tá? Você também pode estar usando o cartão aí, USB, tá? Então vou só colocar ela aqui, o contra Aqui só pra vocês verem novamente Ó Isso é o que vai fazer aí na sua balada, tá bom pessoal? Agora eu vou fazer diferente pessoal Vou ligar a sonzeira aqui Vou colocar ela no salão de festa aqui Pra vocês verem aqui Como é que vai ficar realmente na sua balada Bora? Tchau 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 Tchau